Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X Eu vou contra agora o Sting Charmeleon Ele se eu não me engano ele fica invisível E eu lembro muito bem onde é que está o Heart Container desse lugar E isso é uma parada que eu nunca vou esquecer na minha vida Eu acho muito foda essas árvores que crescem Do nada assim Ah Então Vou cair nesse buraco Oh Ué Parece que não era um buraco Então você começa a arrastar assim pra cima Agora você Pula usando bola E pegou Não Pronto Agora se não me engano tem uma parada ali em cima também O que é isso O que está acontecendo E como é que Ah tem que mirar na cabecinha dele Ah 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 Otário Ah Depois que você pega a manha não é difícil não Isso é meio difícil acertar o lugar Que é meio que um ponto exato E você tem que pular né Então Todo lugar que você tem que pular Pra acertar já Mano do céu E tá saindo fumaça É isso Significa que ele tá morrendo In the céu Uhul Uhul Finalmente Opa Essa cápsula Essa cápsula contém um novo negócio pra parada Isso Diminui os danos que você recebe em 50% Uhul Será que tem alguma coisa pra cá Tem não Então É isso Já tô Já tô bravo Agora Agora eu lembrei Eita porra Opa Ah Qual foi Tá jogando minhoca Que nojeira Parece Parece muito que aqui tem coisa Tem não Ai meu Deus Ó Um vidinho Um vidinho Uma parada gigante Eu pulo Em cima de um sapo E quem perde vida sou eu, mano Vai catar pouquinho Opa, o boss já Eita Que suspense, amigo Garoto É, descobri um macetinho Macetinho não, né Uhu, venci de primeira Ainda bem que meu HP já tá grandinho Então eu posso levar porrada à vontade Que eu só teve essas tantas porradas assim No primeiro boss que eu enfrentei Mano, eu não ia aguentar não Na moral Uhu, mais uma fase finalizada E Elsa já tá finalizada 100% Então é isso aí Até o próximo episódio É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau